Quando Chama o Coração, 12ª temporada, e claro, a volta de Jack, e também explicações sobre o retorno de todo o caminho dele na 12ª temporada de Quando Chama o Coração. O coração porque fãs estão esperançosos após o gancho no final da temporada 11, porque um gancho no final da 11ª temporada de Quando Chama o Coração, claro, aumentou todas as expectativas, trouxe grandes emoções, sim, 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 e aumentou as esperanças de que o Jack Thornton, o Daniel Linsing, ele possa fazer ali um retorno inesperado, mesmo que Daniel tenha deixado aí quando Chama o Coração há anos. E claro, alguns fãs leais ainda esperam que o ator que interpretou o Jack Thornton possa retornar à série do Almark Channel. E claro, grandes emoções esperam. E agora, um momento no final da 11ª temporada, claro, elevou todas as expectativas de que Jack possa voltar. Mas, uma fonte interna, um insider, disse que o personagem que morreu em um acidente ali, que tudo que aconteceu com ele na 5ª temporada, não voltará, apesar de todo esse gancho sugestivo. Então, nesse vídeo a gente vai comentar, a gente vai falar muito, que a gente gosta de falar muito, vai ter alguns spoilers do final da 11ª temporada de When Calls the Heart, claro, quando Chama o Coração. Então, é todo esse final da 11ª temporada, que tem um gancho, um gancho muito forte, né? Que trouxe caminhos e esses arcos ali muito, muito, muito fortes. E claro, teve ali o momento do casamento, né? De Elizabeth, né? No casamento de Mike e também May. Mas, enquanto compartilhavam ali esse doce beijo após a recepção, com uma visita surpresa à Hope Valley, parecia ameaçar a sua nova felicidade. Então, o episódio, ele terminou antes que Hargraves pudesse entregar a sua mensagem, mas a menção do falecido marido de Elizabeth, o Jake, foi um choque, tanto para ela, quanto para quem acompanha o programa, para quem assiste a série. O Jake, ele morreu aí durante um exercício de treinamento, enquanto estava estacionado em Fort Clay. Originalmente, Nathan deveria participar do exercício ali, de tudo isso, mas, após ser disciplinado por outro incidente, Jack substituiu. Então, desde então, Nathan tem carregado aí toda essa culpa pela morte de Jack, trazendo tudo isso muito à tona e todos esses sentimentos à flor da pele. E foram esses sentimentos que o levaram a aceitar um posto aí em Hope Valley. Jack, né, ele pode retornar a Quando Chama o Coração, a série? Existe esse caminho mesmo para acontecer? Acho que as palavras enigmáticas de Hargraves no final da 11ª temporada, de Quando Chama o Coração aí, imediatamente provocaram muitas especulações de que Jack ainda poderia estar vivo. E, claro, durante o episódio, o Hallmarker também exibiu um preview de um novo filme ali de Natal, estrelado por outros atores e tal. E o primeiro deste último, para a rede, acho que desde 2018, né, esse anúncio ali da emissora. Então, isso provavelmente alimentou todas essas esperanças de que o retorno de Linsing ao Hallmark também pudesse envolver o retorno a Quando Chama o Coração. Havia essa especulação do futuro do ator. No entanto, parece que o programa, a série aí, não tem planos de ressuscitar o personagem Jack. A showrunner, além de ser Sturman, rapidamente descartou essa ideia, uma entrevista ali para o TV Guia, né, o Guia de TV local, falando sobre isso. Ela até falou algo no sentido. Jack não está voltando, mas queríamos manter a sua memória viva. Ela até complementou. E ainda falou que, desde o início da série, era uma história sobre viúvas, e para o pequeno Jack, à medida que ele atingisse esses marcos de crescimento, como Elizabeth mantém Jack vivo, para o pequeno Jack preserva a sua memória e também toda a sua complexidade, dizendo que ela está em um novo relacionamento, desse novo caminho aí, ela continuou a showrunner declarando, e ainda complementou, que foi uma maneira de complicar a nova situação de Elizabeth e também de Nathan, que termina um momento frágil, um momento forte, né, e há toda essa nova complexidade e nem sempre pode ser simples, né, a showrunner até declarou, essas são as palavras dela. Elizabeth, então, deve lidar com sua história com Jack, a showrunner afirmou. Mais cedo, no final, Nathan, mais uma vez, falou com Elizabeth sobre sentir-se responsável pela morte de Jack. Então, qualquer notícia que a Hargraves tenha a entregar, pode levar Nathan a trabalhar esses sentimentos e Elizabeth a segurar-lhe. Ela não culpa, acho que esse é o sentimento, que ela não culpa por sua perda, né, por tudo que viveu com Jack. Mas trazer Jack de volta através de um dispositivo de trama ali e realista, né, como fazer o seu personagem sofrer de uma amnésia de anos, parece improvável, né. Então, se Linsing retornasse a Quando Chama o Coração, parece mais plausível aparecer sem em uma sequência de sonhos, como fez aí no especial na tal de Quando Chama o Coração, como é um outro momento, ou talvez em um flashback, talvez seja uma situação mais viável, eu acho que, de acontecer. Sturman continuou dizendo que a menção de Jack no final não foi aí destinada a desestabilizar tudo que eles construíram, né. E a showrunner ainda declarou que a série sempre foi sobre como você se recupera da perda e a medida que Nathan e Elizabeth se estabelecem, né. Então, isso complica os dois indo juntos, né, ao casamento e ficando juntos, disse ela. E ainda completou que há uma história que Elizabeth sempre tem que enfrentar. Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso, de todos esses caminhos, de Quando Chama o Coração, se vocês estão acompanhando, e todos esses novos desdobramentos. eu te encontro amanhã.